Olá, caros alunos, bem-vindos então à nossa primeira unidade. É um prazer estar com vocês aqui. E eu trouxe um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos trabalhar e também sobre como a gente vai entender um pouco mais como surgiu a administração ao longo da história. Certo? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a administração não tem uma data marcada para ter o início dos seus preceitos durante a história. A primeira indícia que nós temos da administração é importante a gente pensar que sempre existia uma organização. O mundo, desde que o mundo é mundo, como já se fala, já trabalhava muito com questões de planejamento, questões de métrica, comércio, escambo. Então era bem importante a gente ter esses panoramas para trabalhar principalmente a questão de comércio, comercialização e finanças ao longo da história. Primeiro, a gente precisa tentar entender que os egípcios trabalhavam, os sumérios trabalhavam bastante esses preceitos quando traziam a questão de trocas de mercadorias. Então tudo que a gente vê no e-book, viu no material e nos materiais que eu trouxe complementares, eles trazem esse panorama, só que voltado para o panorama atual. E quando nós buscamos a administração ao longo do tempo, é possível que a gente consiga perceber que as mercadorias, as trocas de mercadorias, que eram os escambos, que eram trocas entre valores com materiais vivos, orgânicos ou materiais de especiarias, coletas de mineração, tudo isso aí foi trazido ao longo do tempo. Outro percurso que nós temos da administração bastante importante também é a questão que nós trabalhamos também da Grécia Antiga e da parte de guerra. Esparta, que é bem conhecida também, Atenas, tudo isso nós temos para o planejamento de guerra. Ou seja, as pessoas eram tratadas desde pequenas para trabalhar na guerra e isso eles tinham todo um planejamento, todo um histórico para ser difundido ao longo daquela população porque eles eram treinados exclusivamente para isso, em grande parte. Então a gente tem também um planejamento de longo prazo que nós percebemos da administração. Outro fator muito importante também que nós percebemos é já um pouco mais moderno, que é a parte da Revolução Industrial, que nós trabalhamos, inclusive foi colocado num dos nossos materiais um exemplo que é o Tempos Modernos, um dos filmes mais clássicos da história, que é do Charlie Chaplin. Quando que a gente trabalha isso? Isso principalmente em 1900 e em diante. A década de 1900, 1910, nós temos esse acréscimo da tecnologia. E o que isso trouxe, principalmente para os próximos tópicos que nós vamos trabalhar aí, é muita evolução de mão de obra, só que a vida das pessoas não era levada em conta. Ou seja, os meios de trabalho não eram muito salubres. Então nós vamos trabalhar lá na teoria comportamental, teoria humana, que trabalha e aborda um pouco mais a gestão de pessoas. Nós vamos ver que nas fábricas não era muito satisfatório trabalhar, as pessoas trabalhavam por dinheiro e, obviamente, para não morrer de fome naquela época, eram condições extremamente miseráveis em alguns pontos. E a partir disso, então, começou-se a observar que é preciso ter um maior conhecimento sobre a gestão da pessoa no trabalho, o conhecimento sobre gestão de fábricas. Então, a partir disso, nós temos um desempenho melhor e as nossas teorias da administração, a administração como um todo foi tomando um corpo cada vez maior. Então nós percebemos que, hoje em dia, nós temos recursos humanos, gestão de pessoas, que são áreas bastante próximas, a psicologia influenciando, a parte mercadológica. Mas quando nós pensamos na história da humanidade, foram alguns pontos bem pincelados que nós temos aí para poder trabalhar a melhor parte dessa administração para o que nós temos hoje em dia, certo? Então vocês vejam ao longo do nosso trabalho aí que é bem importante que nós saibamos alguns pontos históricos da administração e, além disso, entender como surgiu cada uma das áreas que nós temos. Como eu falei agora há pouco, gestão de pessoas ou recursos humanos, ele teve um longo processo para chegar ao que nós temos hoje em dia, a valorização das pessoas, que foi bastante sofrido no começo, mas hoje em dia a gente tem isso mais formalizado e um pouco mais padronizado também. Ao longo das próximas unidades, a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundado essas questões. Eu vou trazer a teoria burocrática para a gente discutir no próximo vídeo aí também. Então é bem importante que vocês vejam os materiais que eu separei com bastante atenção para a gente tentar se aprofundar um pouco mais também sobre essas teorias e entender a administração como um todo, porque como vocês sabem, a administração está em tudo que nós temos no dia a dia e é extremamente importante que nós saibamos trabalhar e lidar formalmente com isso ao longo da nossa carreira acadêmica e profissional. Ok, gente? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e nos vemos nos estudos aí. Até mais! Legenda Adriana Zanotto